O lançamento é para Júlio Irmão de Negro, precisamente. E agora boa possibilidade da primeira do jogo e dá mesmo em golo para a equipa do Boa Vista e para o Boa Vista aos dez minutos do encontro, a equipa do Bessa basicamente no primeiro remate a conseguir o primeiro golo da partida e o Boa Vista então a ser feliz. Ele também esteve entre os primeiros sons de Petit a ter aqui a possibilidade de ganhar pontos para o Provento. Tickje bij Giselasson, dus vrije trap voor OHL met Ibu. Tegen Bruggenwaaide die ineens binnen, maar dat lijkt me moeilijk vanaf die positie met zijn rechtervoet. Eno, Droom start out Hevenle Leuven binnen de eerste minuut. En het is al prijs. Puga, hoe kan je zo'n goal binnenkrijgen? Porque ele também foi muito atrapado por Ibu. Mas, provavelmente, não é todo mundo está na frente. Porque é muito mais fácil. Puga também contra o balão. Ele está muito tranquilo. Mas aqui você vê, as pessoas estão no espaço. Puga está primeiro no balão. E aí ele está dentro de minuto. E ele está lá! O keeper vem! E o substituto Pelga E o que ele faz o seu cheiro Ecstatico Celebrations Leibmann são level E eles merecem deserve it three minutes it's an added time at the end of the game Christian Tauga with a header look at the relief the coach Ronnie that is what about them but I can put away agora se já conseguiu apesar de existir em poucos passos já conseguiu com a capacidade de qualidade técnica dos jogadores que eu acho que o Daniel Vias criaram ali algum desequilíbrio e fez uma tabela muito boa até chegar à linha e aqui grande possibilidade também para o Marítimo e cá está o golo da equipa isolar aos 30 minutos da partida primeiro golo de Pogá no campeonato tal homem e que substitui Pabá na lista dos entre os marcadores que Pedro Martins quer para o Marítimo e é o treinador que é avrasado neste neste momento precisamente Pogá atravessa o campo todo o dirige para o banco do Marítimo Vasujar este gol con o treinador Pedro Martins o intervenție de ultim moment făcută de jucătorul sportului Vasluiul continuo să atace Adaelton centrează brazilianul Cristian Pugá și este 2 la 0 pentru fece Vaslui prieten minutul 56 gazdele își măresc diferența de pe tabelă la două goluri datorită acestui jucător camerunez venit la începutul sezonului din portugalia de la Lecșoieș este campion al elveției cu fece tiuic printre altele treinare de cari arg Obrigado.